Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Olha o que eu comprei pra testar com vocês, eu da hora, o que tem nessa caixinha, nessa sacola, o que? As maquiagens da Nina Secrets, gente, ela lançou meia noite e eu já corri atrás pra comprar, eu fui comprar no site, só que já tinha esgotado meu tom de base e aí lá no site tem a opção de você colocar a sua localização pra ver os vendedores que tem próximo de você e aí eu entrei em contato com várias e já consegui no mesmo dia, gente, aí eu comprei um produto de cada, a base, a esponja, o primer, um batom líquido e um batom em bala vou testar aqui tudo junto com vocês, vou falar tudo que eu achar, tá bom? Minha opinião é o sincero, vou falar os valores deles pra vocês que estão de promoção mas assista esse vídeo até o final, tá? Já deixa o seu like aqui se você gosta de vídeos de resenha, testando eu pretendo trazer a resenha de todos esses produtos, assim, mais individual, mais detalhado, sabe? Então deixa muito, muito like se você quer, me diga aqui nos comentários se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, estamos chegando em 40k aqui por favor, me ajudem divulgando, tá bom? Tem várias makes aqui, maquiagens artísticas, vou deixar o link aqui na descrição com todas as makes pra vocês me sigam lá no Insta que eu vou postar vários videozinhos com essas makes lá, tá bom? Então vamos ao vídeo! Gente, todos esses produtinhos aqui, os 5 produtinhos, eu paguei R$162,00 e pouquinho, tá? Nos 5, eles estão de promoção, tá? A base, ela era, vou olhar aqui no catálogo, ela é de R$69,99, que vai ser o preço normal dela, tá R$55,00, tá? O primer, que vai custar R$59,99, eu paguei R$49,90, o batom líquido mate de R$35,99, tá? Por R$27,99, o batom embala de R$25,99 por R$19,99, R$20,00 e a esponjinha saiu por R$9,80, tá? O valor normal dela vai ser R$26,99 e saiu por menos de R$10,00. Gente, eu não achei os produtos da Nina tão caros, sabe? Eu achei que o valor, assim, tá na média, então vamos lá testar, a caixinha deles são lindas, né? Então vamos lá, amores, como vocês podem ver, minha blusa é pink também, pra combinar com os produtos, tá? Que eu amei, gente! Vamos começar pelo primer, né? Ele vem nessa caixinha super linda, nesse tom de pink, com um detalhe meio dourado, tá? Assim como todas. E aí tem esse buraquinho aqui, que dá pra você ver, que tá escrito aqui, Nina Secrets Hydra Blur. E é dourado, tá vendo o produto aqui? Coisa mais chique, coisa mais rica, gente. Olha que lindo! Olha, vem o nome dela aqui, ó. Nina Secrets, aqui também. E aí aqui do lado vem os ingredientes. Vem falando sobre o primer. A validade dele vai até 2023, então tem três anos aí de validade. E aí vou abrir a caixinha. Prime Hydra Blur, contém 11 gramas de produto. Vou abrir aqui com vocês. Olha a embalagem dele, como é que é. E vem, assim, o primer. Que embalagem mais rica, gente! Gente, dourado e tem o vidrinho, que não é vidro, tá? É tipo um acrílico fosco, transparente. Olha que coisa rica, gente! Lindo! E eu achei a embalagem dele grandinha, tá? Não é aquela embalagem muito pequena. Parece que vem bastante produto. Vou abrir aqui com vocês. E esse é o produto, ó. Até que ele vem bem cheinho o potinho, né? E é um rosê mais clarinho. Tá vendo o produto? Vou colocar o dedo aqui. Nossa, gente, que textura gostosa! Uma textura meio de mousse, ó. Nossa, muito gostosa! Parece massinha! Massinha de criança, de modelar. Se você aperta, ele meio que dá uma afundada. Textura muito gostosa! E agora vamos testar, né? Vou pegar um pouquinho aqui com o meu dedo. Ó, ele vem meio transparente. Parece um gelzinho, não sei. Vou aplicar só de um lado aqui do meu rosto pra vocês verem a diferença, ó. Vou dar um zoom aqui. Vou aplicar desse meu lado aqui do rosto. Vamos ver se vai dar muita diferença. Nossa, gente, na hora que você aplica, você já sente que vai deixando bem lisinho, sabe? Vai suavizando os poros. Ó, Mônica, já apliquei desse lado. Lado aplicado, ó, até no meu nariz. Lado sem aplicação. Olha a textura da pele. Como fica. Chega que fica, tipo, mais mate, né? Achei que ele dá um blur muito legal. Aqui ficou bem lisinho o meu rosto. Suaviza bem os poros. Aqui, olhando no espelho, dá pra me ver bem a diferença, tá? Então, já gostei, hein? Ah, gente, acho que na hora que eu abri, esse plásticozinho ficou na tampa, ó. Mas vem plásticozinho protegendo o produto, ó. Isso é bem legal, né? Pra deixar ele bem fechadinho. E uma coisa que eu achei legal nele, ó, gente, você pode pegar muito produto, ó. Tipo isso aqui. E você aplica. E ele não esfarela. Tem uns primers que se você aplicar muito, você for empurrando assim, ele vai, tipo, esfarelando, ficando aquelas casquinhas. Esse aqui não esfarela. É uma massinha de modelar, gente. E aí você aplica e ele vai suavizando todos os poros. Muito bom. Ah, e uma coisa importante. Eu não apliquei hidratante no meu rosto, tá? Eu tomei banho, lavei meu rosto e vim gravar o vídeo. Então minha pele tá bem limpinha. E agora eu vou umedecer a esponjinha pra gente aplicar a base, tá? A esponjinha vem nessa embalagem de plásticozinho transparente, basiquinho. Ela é pink, né? Assim como todos os produtos. E vem escrito aqui, Nina Secrets esponja de maquiagem. Eu achei muito bonita a cor dessa esponja, gente. Ela é um pink, mas é um pink meio puxado pro vermelho. Olha aqui, comparando com a minha blusa, sabe? Vem esse litro aqui, ó, Nina Secrets. E ela é redondinha. E tem esse corte aqui, que é bem interessante mesmo. É bem legal ter esse corte, porque você pode aplicar o pó também, tipo, a base com esse lado e o pó desse. Então dá pra você aplicar de várias formas. Ela é uma esponja fofa, tá? Mesmo sem molhar, ela já é fofinha. Não é uma esponja dura, ó. Tá vendo? Agora, prestem atenção nela, sem ser úmida, porque eu vou umedecer ela e vamos ver a quantidade, né? Se ela vai crescer muito. Umideci a esponja e olha o tamanho, gente. Ela cresceu muito. Eu molhei ela na água corrente, tá? Pressionei ela, ela encheu bem rapidinho e sequei ela na toalha, tá? Pra ela ficar só úmida. E olha o tamanho, compara agora o antes e o depois. Eu achei que ela cresceu bastante e ela ficou ainda mais macia. Ela ficou outra, outra macia, gente. Muito, muito, muito fofinha. Então agora vamos para a base, né? A base vem nessa caixinha linda. Tem esse espaço aqui, ó, pra você conseguir ver um pouco do produto, da cor da base. Tá vendo? Pink com dourado. Nino Secrets. E aqui vem falando Hydra Glow, ácido hialurônico, base líquida 30ml. Que geralmente é o que vem nas bases, né? É o padrão. Aqui atrás vem falando um pouco dela, o modo de uso, orientação. Aqui vem a cor na caixinha, ó. Vem escrita a cor aqui. Cor 05. É a segunda mais clara, tá? Que eu trouxe. E a validade dela vai até 2023. Três anos de validade. E aqui na lateral vem falando que ela é com plástico vegetal, com papel reciclado, tá? Bem legal, né? Não tem um coelhinho aqui. Não sei se ela não é testada em animais, né? Então vou abrir a caixinha. Pegar a minha base. Ai, que linda, gente. Eu amo esse tom de rosa. Ela é de plástico. Embalagem é de plástico. Olha que coisa mais fofa. Aqui vem escrito Nina Secrets, Nina Secrets, Hydra Glow, ácido hialurônico, base líquida, 30 ml. E aí vem essa linha dourada aqui, ó. Coisa mais linda pra dividir essa parte que mostra o tom da base. E a tampinha é dourada também, gente. Pink com dourado. Coisa mais perfeita, né? Atrás aqui não vem escrito nada. Na embalagem só vem escrito apenas isso, tá? Então se você quer ler mais informações, você tem que estar com a caixinha. E aqui em cima vem escrito a validade aqui atrás e a cor aqui na frente. Então as informações estão todas na caixinha. Na embalagem da base é só isso. Vou tirar a tampinha aqui. E olha a bisnaguinha dela. É uma bisnaguinha mais fininha, né? O bico, ó. Mais fina do que geralmente vem nas outras bases. Mas vamos ver como vai ser na aplicação, tá? Vou ler aqui o que fala no modo de uso. Com a ponta dos dedos ou um pincel para intensificar o resultado. Aplica em todo o rosto e pescoço. Espalhe delicadamente. Para intensificar o resultado, então é pra dar mais cobertura, né? Então ela indica você aplicar com o dedo ou com o pincel, tá? Não vou ler mais coisa aqui. Não vou falar mais detalhes. Eu tô falando até demais porque isso aqui não é uma resenha, né? É testando. E vai ter resenha, tá bom? Me diga aqui com os produtos que você quer resenha. Então vamos lá para a aplicação. Vou aplicar diretamente aqui no meu rosto como ela tem o biquinho, né? Então vamos ver. Ó, gente. Ela já vê o produto de primeira, tá? É bom esse tanto que você mede a quantidade de base, tá? Você não exagera tanto. Então vou aplicar essa quantidade aqui. Parece que o tom vai dar pra mim, né? O cheiro dela, gente... É um cheiro meio diferente. É um cheirinho gostosinho, sabe? Mas é bem, bem fraquinho, tá? Quase não dá pra sentir. E eu vou dar uma espalhada assim com o dedo pra gente ver um pouco da cobertura. A gente vê a cor também. Nossa, acho que essa secou certinho pra mim, ó. Ela não é muito clara. Tô achando até que ela ficou um pouco escura, não sei. Depois que eu terminar de espalhar, né? E eu tô achando que tem uma cobertura alta, hein? Não é tão leve, não. Mas vamos ver. Vou aplicar com esse lado aqui da esponjinha. Espalhar. E a esponjinha é maravilhosa. Vamos ver. Aí eu já vou percebendo que a esponjinha já vai deixando um acabamento mais leve. Por isso que ela falou, se você quer intensificar, né? Você aplica com o pincel com o dedo. E desse outro lado aqui, ó. Eu já vou espalhar direto com a esponjinha. Gente, a esponjinha é espalha super bem, viu? Com muita facilidade. Por ser a cor número 2, eu não achei ela muito clara, não. Tô achando ela até um pouco escura, mas... Tô achando ela até muito amarelada. Não sei. Acho que tá... Ó, dá pra ver que ela oxida um pouco. Gente, o que é isso que tá acontecendo com essa base? Parece que ela tá saindo no nariz. É isso mesmo? Olha o que aqui. Meu Deus. Gente, será que é porque eu passei muito primer? Não. Porque eu passei bastante primer. Vou aplicar mais base aqui. Ó, vamos ver se vai cobrir. Meu Deus, não, gente. Não sei se vocês vão me decepcionar. Adicional, eu não acredito. Vamos ver. Tô pegando mais base aqui, gente. Não tô acreditando que eu vou me decepcionar com esse produto, não. E, geralmente, a pessoa que criou o primer, né? Vai criar uma base compatível com o primer, né? Não pode ser o primer que tá causando isso, gente. Pô, se eu não tô acreditando. Não estou acreditando que isso está acontecendo. Gente, olhando aqui, eu não gostei do tom dela. Eu achei ela muito amarelada. Achei que deixou a minha pele meio esquisita, sabe? Não sei. E por ser o tom 2, não era pra estar assim. Né? Tem gente bem mais branca do que eu. Ó, deu pra dar uma disfarçada. Mas vou dar o zoom aqui pra vocês verem. Olha no bigode a situação que tá. E eu acho que eu nem passei o primer no bigode. Então, não é por causa do primer. Olha umas marcações que ela deixa, gente. Que esquisito. Deixa eu arrastar aqui. Olha isso. Ela sai toda. Meu Deus, gente. Não tô acreditando nisso, não. Vou passar o dedo aqui. Gente. Ela sai todinha. Ah. Meu Deus. Porque ela não é pra ser uma base mate, resistente. Mas ela não tá ficando um acabamento bonito. Tá falhando. Meu nariz não cobriu. Vocês viram que retira o produto. Olha isso. Principalmente onde eu passei o primer. Olha isso. Só de triscar o dedo. Gente, isso nunca aconteceu comigo. Só de triscar o dedo, ela já vai saindo toda. Não, gente. Não acredito que tá acontecendo isso. Oh my God, gente. Ela não ficou bonita na minha pele. É claro que no vídeo dá uma disfarçada. Mas olha aqui nas minhas olheiras. Não cobriu minhas olheiras. Ficou bem marcada a minha olheira, ó. Meio escura. O que é que eu faço? Vou pegar um papel toalha pra gente fazer o teste de transferência. Isso aqui não ia ser uma resenha, mas... Vou ter que testar mais essa base, gente. Vou fazer o teste de transferência e da água pra ver o que vai acontecer com isso aqui. Depois que eu apliquei mais aquelas camadas aqui no nariz e tal, deu uma amenizada. Mas eu fui olhar aqui na minha testa. Olha como tem lugar que ela não... Tipo, não grudou, sabe? Na pele. Ela tá falhada. Parece que aonde eu apliquei o primer ficou pior, gente. Parece que ela não é muito compatível com o primer. Não sei o que é isso. Então vamos fazer o teste aqui de transferência. Peguei um papel toalha, limpo. Tô até com medo, né? E ela transfere. Vou aplicar aqui. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Tem lugar que ela tá mais sequinha. Tem lugar, tipo, aqui na testa que ela tá grudando muito. Gente do céu. Olha isso. Olha o tanto de produto que saiu. Ela não transfere, não. Ela sai toda, quase. E olha onde eu... Não, aqui na câmera já dá pra perceber como ela saiu nessa área. E aqui na testa também ela saiu bastante. Ficou bem falhada, principalmente aqui. Tô achando que ela não deu certo com esse primer. Ou foi o primer, ou a base é assim mesmo. Vou ter que resenhar ela testada sem primer, sem nada. Mas por enquanto é isso. Tô um pouco decepcionada. Vou fazer o teste da água agora. Vou pegar uma água termal aqui. E com esse lado do papel mais limpo... Tomara que dê certo. Vou aplicar. Apliquei bastante. Ela encharcou bem. Vou esperar pra ver o que que vai acontecer. Ó, tá pingando aqui. Parece que tá pingando só a água. Só vou esperar um pouquinho. Eu estava com uma expectativa tão alta pra essa base, gente. Ó, ela tá quase secando. Vou passar o dedo aqui. Não saiu nada não. Mas dá pra ver que ela tá... Ó, aqui. Onde eu passei o dedo. Isso é porque eu tô passando o dedo bem leve, leve mesmo. Se você colocar um pouquinho de força, ela sai. Vou secar aqui na testa. Secar aqui no rosto. Vamos ver. Por incrível que pareça, ela não tá vindo em base com a água. Ela transferiu muito mais eu aplicando ela seca do que com a água. Que estranho, né, gente? Muito estranho. Eu confesso que eu estava com uma expectativa bem alta pra essa base e agora... Tô bem decepcionada. Eu estou achando que foi mais por causa do primer. Não sei, mas mesmo assim, nada justifica, né, gente? Vou ter que testar ela sem primer, sem nada. Testar a durabilidade, testar de outros jeitos. Trazer uma resenha mais completa pra tirar minhas conclusões finais. Mas a conclusão que eu cheguei é que ela não superou minhas expectativas, tá? Ela não transferiu com a água. A água secou, ela tá aqui. Se você coloca o dedo, ela transfere sim. Principalmente quando não tá com água. Quando tá com água, vocês viram no papel que ela quase não saiu, né? Mas tá bem falhada. Olha isso. O aspecto não está bonito. Eu achando que ia finalizar esse vídeo toda feliz. Toda me achando com a base. E vou finalizar assim, com a base linda na minha pele, né, gente? Gente, eu vou aplicar logo um batom aqui, né? Porque já que eu tô aqui, ó. Comprei o batom líquido, o batom embala. O batom líquido é assim. Tem embalagem quadradinha. A embalagem dele é muito bonita. Tampinha rosinha, metálico. Aqui transparente. Contém quantos ml de produto? Eu não achei ele muito grande, tá? Ele é um pouco pequeno. E esse aqui é o Rosé Gardenia. E ele contém 4 ml de produto. Vou aplicar aqui. Ele é um nude, ó. Mais rosadinho. Tipo tom de boca mesmo. Tem uma textura mais fina e bem aveludada. Deixa eu ver o que eu tô sentindo aqui. Tem uma textura bem gostosa, gente, no lábio. Bem confortável. Eu achei ele muito bonito. A textura dele me lembrou um pouco o batom da Mari Maria, que tem uma textura mais fininha, sabe? Bem confortável no lábio. A cor dele, maravilhosa, né? Vou esperar ele secar aqui. O batom gostei. Um batom mate. Tem uma textura bem confortável, lindo. O embalo eu testo no vídeo de resenha da base, tá? Que eu vou testar ela mais pra trazer pra vocês. Mas por enquanto vou finalizar o vídeo assim. Bem linda, né, gente? Só que não. Olha essa pele. O que aconteceu ali na Secret. E é assim que eu finalizo o vídeo, tá? Um pouco decepcionada com essa base. Me diga aqui o que você achou. Eu não esperava finalizar esse vídeo assim, mas... Enfim. Se inscreve aqui no canal pra não perder, tá? Eu já vou correr pra trazer uma resenha mais detalhada dessa base. Pra mim tirar as conclusões finais mesmo. Olha, eu tô nessa base. Então é isso, amores. Beijo e até o próximo vídeo.